Você já gostou de alguém que conheceu pela internet, mas nunca viu essa pessoa na vida? Bom, essa é a história do Leonardo, um jovem de Montes Claros, Minas Gerais. Há seis anos, ele declara o amor dele pra Mariana, só que ela vive fugindo do rapaz. Estranha essa história, hein, gente? Bom, será que essa moça é fake? Pra tirar todas as dúvidas, o Léo, claro, pediu ajuda pro Catfish. Eles percorrem todo o Brasil pra desvendar histórias do mundo virtual. Hoje, os apresentadores do Catfish, Ciro e Ricardo, vão ajudar o Leonardo. A gente recebeu o e-mail do Leonardo Santaroli. Preciso encontrar minha musa. Boa tarde, Ciro e Ricardo. Eu sou o Leonardo. Tenho 20 anos e moro em Montes Claros, Minas Gerais. Sou apaixonado por uma menina que nunca vi pessoalmente. Ela se chama Mariana Cabrini e nós nos conhecemos numa rede social há mais de seis anos, na época do fake em Orkut. Ela foi a pessoa que me ajudou nos momentos difíceis, com palavras de conforto, e sempre me animou quando nenhuma outra pessoa acreditou em mim. Eu tenho uma página no Instagram de textos que se chama Meu Meio Verso. E ela é a razão de inúmeros textos que já escrevi falando de amor. Ó. Quero sair do virtual e viver tudo o que eu tiver para viver com ela na vida real. O Catfish é a única saída, já que ela sempre me ignora e desaparece quando tento falar que vou dar um jeito de ir atrás dela, ou quando peço para ela me ligar. Espero que possam me ajudar a encontrar a garota que me fez feliz por tanto tempo e que eu quero para sempre ao meu lado. Nossa. Conta conosco, Leonardo. Olá. E aí, Léo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Léo? Que bom falar com você, cara. Bom falar com vocês também. A gente estava vendo aquilo que você falou, que você escreve textos, né? Que bacana isso. Eu comecei a escrever justamente depois que eu conheci a Mariana, que é o motivo de eu ter procurado Catfish. Foi ela que despertou isso em você? Sim. Você já ouviu a voz dela? Eu sempre pedi, na verdade, para conversar por esse cara e tal. Só que ela ia me enrolando, dizendo que, ah, eu não tenho câmera, meu celular não está funcionando. Ela mora no bairro de Laranjeiras. Faz teatro. E vai prestar a gente plantar para a publicidade propagando. O Léo não perdeu tempo. Decidiu viajar para o Rio de Janeiro para tentar achar a Mariana. Estou ansioso, né? A expectativa é muito grande para saber como é que vai ser e o que vai rolar. E descobrir o que eu quero descobrir, né? O lado dela, a versão dela e o que aconteceu com ela durante esses anos, eu estou pronto para descobrir. Eu cheguei a vir no Rio uma vez, só que ela desapareceu. Não deu notícia, não me respondeu, acabei indo embora e não o conheci. Mas quem lê esses textos sabe que quem está escrevendo é um homem apaixonado. Sem dúvida. Então, é hora de deixar o homem apaixonado descansar e começar a investigação. Eu começaria pelo Instagram. Recentemente era a forma que eles mais usavam. Ele mandou aqui no final também para a gente. Também tem um telefone e um endereço da Mari aqui no Rio. O endereço, ótimo. É a mesma foto, né? Quer dizer, é a mesma moça da foto. É, é a Mariana das outras fotos também. Você consegue ver aí? Só que a gente não consegue ver nada, tá fechado. Facebook da Mariana. Aqui. Não, ela aqui também de novo na foto. Também é um perfil meio fechado, tá vendo? Ah, tem que ser amigo dela para ver. É, bom, dá para ver algumas coisas, não dá para ver tudo. Tá, abre esses 194 amigos. Talvez eles possam dizer mais sobre ela do que ela mesmo. A gente consegue. Kátia Regina também estudou no tablado. A gente podia mandar uma mensagem para essa amiga perguntando se ela conhece. Olá, Kátia. O que é que eu fiz? Peraí, eu estou junto. Eu estou junto com o Ricardo. Querendo conhecer com uma amiga sua. Foi um caminho. Opa, opa, opa. Kátia Regina. Kátia Regina respondeu. Oi, mentira que você é do Catfish. Jesus, isso. Verdade. Você conhece a Mariana. A Brine. Nunca vi ela lá no tablado. De onde vocês se conhecem? Pois é, vi aqui que ela estuda lá, mas nunca nos vimos na escola, não. O Ciro e o Ricardo pesquisaram as fotos da Mariana na internet, mas não encontraram nada a respeito dela. Então eles resolveram ir até o endereço que o Léo tinha passado no e-mail. Mas tem alguma coisa estranho. Mas tem alguma coisa estranha por lá. A gente está procurando um endereço e é Laranjeiras 561. Aqui é 559. E aqui do lado é 563. E o 561? Eu acho que não existe esse número aqui, não. Obrigado. Claro. Os dois não desistem e partem para a escola de teatro. A gente está procurando uma garota que... Enfim, que ela fala que estuda aqui. Você teria como checar na lista de alunos o nome de Mariana Cabrini? Cabrini? Olha, não tem nenhuma Mariana Cabrini. Tem certeza que é esse nome? Esse é o nome que ela passou para a gente. Posso te mostrar uma foto? Você me disse se você conhece. Eu tenho uma menina parecida com ela aqui na escola. Mas não é esse nome, não. Não? Não. Você chama Juliana. Juliana? Juliana. Ela está aqui? Sim. Você quer que eu leve vocês até lá? Oi. Juliana, tem um rapaz aqui te procurando. Você pode vir aqui, por favor? A gente quer. Obrigada. Obrigado, Cícero. Desculpa atrapalhar a sua aula. A gente está aqui hoje procurando uma garota que se chama Mariana. Mariana Cabrini. Você conhece alguma Mariana? Não. Se eu só te mostrar essa foto, você conhece essa garota? Por acaso, você já viu ela aqui no tablado? Não, eu nunca vi ela. Vocês até se parecem. Desculpa atrapalhar aí, tá? Não, tudo bem, gente. Que isso? Tudo bem. Obrigada. Desculpa atrapalhar a sua aula. Não, que isso? Afinal de contas, será que alguém conhece essa menina na escola? Qual é a nome dela? Ela chama Mariana. Nunca nem ouviram falar Mariana Cabrini. Não. Tá bom? Obrigado. Tá, vamos. Então os rapazes vão para a última tentativa. Ligar para Mariana. Será que eles acharam a garota? Deixa eu ir na casa. 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 Oi, Mariana, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Ciro. Eu sou amigo do Léo. O Léo lá de Montes Claros. A gente tá querendo conversar com você sobre o Léo. Você pode retornar essa ligação, por favor? Obrigado, a gente tá esperando, tá? Obrigado. Ciro e Ricardo voltam para o hotel. É hora de contar para o Leonardo tudo o que eles já descobriram sobre a Mariana. Não, a Mariana da foto não existe. Ela não tem casa aqui, não faz teatro. Não, não sei. A gente veio correndo para te encontrar. A gente tem que chegar em outros lugares. Mentira, ela mentira. E aí, o que será mais que ela tá mentindo, entendeu? O que eu tenho para esperar agora se o que ela me falou não é verdade? Você tinha falado para a gente que vocês se conheceram há uns seis anos e poucos, sete anos, com perfis fakes. Uma amiga minha, ela chama Lorena, aí ela me apresentou o fake, eu montei o perfil fake. O perfil da Mariana no fake era um perfil normal, a gente começou a conversar. Ela te adicionou? Foi ela que me adicionou. Podemos seguir? Claro. Você quer continuar? Vamos descobrir quem é ela. Para ajudar os rapazes, o Léo deu a senha da rede social dele. Estamos no Facebook de Leonardo Santaroli. Agora nós somos o Léo. Ótimo. Vamos ver aqui. A Mariana Cabrini. É a primeira, obviamente. Vamos ver as fotos? Essa foto aqui, por exemplo, é uma foto que a gente nunca tinha visto. O que você acha se a gente salva essas fotos e já joga elas no Google também? Opa. Gente, olha, essa primeira foto aparece aqui. Vitória Mondone. Bom, definitivamente essa garota existe e mora no interior de São Paulo. Vou mandar uma mensagem para ela. Mensagem da Vitória respondeu no Instagram. Vitória, olá, tudo bem com vocês? Eu estou sem crédito no momento, mas posso falar por aqui. Aê. Alô? Alô, Vitória? Oi. A gente estava pesquisando uma foto e aí viu que essa foto está publicada na sua conta do Instagram. Ela foi enviada para um amigo nosso, que se chama Leonardo Santaroli. Você conhece algum Léo, Leonardo? Não. Não conheço. O Léo recebeu essa foto sua, mas como se fosse de uma garota chamada Mariana. Você conhece a Mariana Cabrini? Não. Não conheço. Vitória, obrigado. E olha quem, de repente, entrou em contato. Aquela foto da Mariana que ela mandou para o Léo, olha só. É a foto. Oi, Mariana, tudo bem? A gente está tentando encontrar você já, só que a gente conseguiu encontrar a garota que está nas fotos. Então, eu estou te falando isso só para você saber que a gente precisa muito falar com você. Não estou preparado, é sério. É sério, é melhor vocês pararem. Não vou conseguir hoje muita coisa. Falamos amanhã, tá? Muita coisa. A gente vai ao seu encontro. Enquanto o Ciro e o Ricardo não descobrem quem é a Mariana, está na hora de conversar com a Vitória. E o Leonardo também vai falar com ela pela primeira vez. Vitória? Oi, tudo bem? Eu queria te mostrar o Léo. Esse meu amigo aqui que está comigo. Oi. Tudo bom? Tudo. Há seis anos, ele se comunica com você, com as suas fotos. Sim. Você já viu o Léo antes? Não. Isso é comum já acontecer, né? As pessoas passarem por mim, porque eu tenho bastante seguidores no Insta. A gente não quer tomar muito mais o seu tempo. Qualquer coisa a gente fala com você depois, tá? Tá bom. Vitória é o nome dela, né? É. Não sei o que esperar agora, né? A espera acabou. A Mariana passou um endereço. E é pra lá que os três vão agora. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Chegou a hora de conhecer a verdade. Chegou agora aquele grande momento que todo mundo estava esperando, né? Eu tô que não aguento mais. Eu também. O Leonardo vai ficar frente a frente com a garota que se passa pela amada Mariana. Vamos ver se ela vai continuar amada, né? O Ciro e o Ricardo do Catfish fizeram de tudo pra que esse encontro rolasse. E agora, eles vão descobrir toda a verdade. Ansiedade, medo, enfim, um encontro tão esperado. O Ciro e o Ricardo do Catfish fizeram de tudo pra que esse encontro, né? E aí E aí E aí E aí É preciso sentar. Sentar? Oi. Tudo bom? Tudo bem? Uau. Como é que você se chama? Camila. Camila? Isso. Prazer. Prazer. Ela é minha melhor amiga há sete anos. É a pessoa que eu mais confio, que teve comigo em todos os momentos da minha vida. Cresci com ela e saber que é bizarro pensar que ao mesmo tempo as duas pessoas que eu achava que sempre esteve do meu lado, na verdade era uma só. Mas peraí, o Léo e a Camila já se conheciam antes? Você conheceu o Léo num perfil fake do Léo sem saber que ele era o Léo? Sim. E por coincidência ele era? Eu caí no mesmo colégio que ele. Ah, mas quando você conheceu o Léo em pessoa, você já sabia que ele era a pessoa que ele se conhecia? Não? Não. Quando eu descobri que era ele, eu falei, não, eu vou acabar com isso. Eu não posso contar que sou eu, que eu posso destruir o relacionamento, mas eu não posso continuar com isso mais. Eu tentava sumir e ele falava com a Camila, comigo, que tava precisando dessa pessoa, que tinha uma pessoa que ele conversava, mas ele não me falava diretamente, assim. Eu sabia porque era eu. Camila, o que é que a Mariana tinha do Léo que você não tinha? A Mariana recebia os problemas dele de uma forma diferente. Na verdade, ele passava de uma forma diferente. Mas como era uma pessoa da internet, que tá longe, parece que ele conseguia se soltar mais. Por mais que eu tentasse, como Camila, conseguir esse espaço era da Mariana. Não, porque eu sempre vi como amigo. Meu irmão. Uma das coisas que me impulsionaram a chegar aqui hoje foi pensar que talvez ele pudesse entender que, na verdade, a Mariana e a Camila são uma só. E que as duas, na verdade, que só eu, que sou as duas, tô na vida dele e sempre estive pra estar com ele, pra ajudar, entendeu? É, não tá nada fácil pros dois. Então, é melhor esfriar a cabeça e continuar o papo amanhã. Será que o Léo guardou o mágoa da Camila? O que você tá sentindo? Ontem eu fiquei mais nervoso. Eu tive que... Foi bom esse tempo também de ontem pra hoje pra poder pensar em tudo, assim. Eu fiquei tentando digerir a história e tal. Desde o momento que a gente sentou e começou a conversar, eu já tinha plena consciência de que eu ia perdoar essa situação. E você meio que foi moldando a Mariana um espelho meu, sabe? As coisas que eu queria fazer e não tinha coragem, por exemplo. E o que você precisava da Mariana, quero que você entenda que você pode contar comigo. Porque eu sou as duas. É estranho, mas eu sou as duas. Um abraço. Gente, e aí? Como foi o papo? Ótimo? Tudo muito bem. Mas é hora do Léo voltar pra Minas Gerais. É isso. Tá. A gente volta a falar daqui a um tempinho. A gente vai ligar pra vocês pra saber como é que vocês estão. Tá bom. Um mês depois, o Ricardo e o Ciro querem saber como é que estão o Leonardo e a Camila. E aí, Léo. E aí, Ciro e Ricardo, beleza? Como é que foi voltar pra casa? Então, no início foi complicado, porque eu tive que meio que me acostumar com a situação. A amizade de vocês não sofreu abalos com o ocorrido? Passou a ser uma relação mais verdadeira, sabe? Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, em todos os sentidos. Melhorou muito a nossa relação. Eu ainda continuo procurando a Mariana, só que agora é a Camila. E ela continua exercendo o papel que sempre exercigo. Agora é meio que duas e um, sabe? Eu comecei também, durante muito tempo, com a Vitória, depois da gravação. A gente teve contato, a gente mantém contato até hoje. Ela é uma menina, assim, incrível. Ela acompanha, inclusive, o Eu e o Inverso, que é o perfil de texto. Ela segue direto, comenta, curte as fotos. Eu acompanho ela também. A gente tem uma relação legal. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar por aí. Tomara. Abração, Léo. Valeu, meu irmão. Tchau, obrigado. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Você era a Camila e a Mariana. É. Ainda existe mais de uma pessoa ou só tem Camila agora, por aí? Não, só uma. Já é difícil lidar com uma, imagina com as duas. O que você aprendeu, Camila? Com essa experiência. Mentira não leva a nada, né? Então, ter acabado com isso só me fez não querer esse tipo de coisa mais na minha vida. O que é que você falaria para alguém que estiver na mesma situação, assim? Contem a verdade o mais rápido possível, por mais difícil que seja. No final vai dar tudo certo. E depois? Não diz. E aí,eni reza...